Olá gente linda do nosso canal, tudo bem? Aqui quem fala é Léo Gente, estamos aqui à beira das magias do Rio Como vocês podem ver aqui, as magias do Rio E eu quero deixar um recadinho aqui para pessoas que estão chegando aqui nos nossos vídeos Falando besteira, falando o que não sabe, tá bom? Não iremos desistir, desistir, na verdade, deste caso Vou até o fim com este caso da empresária Lucilene Maria Ferrari E quero dizer a vocês, gente, contem com o seu like, com o seu compartilhamento Inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho, que é muito importante para a gente E também, gente, assistam todos os anúncios comerciais que passam aqui no vídeo Porque, ó, vocês podem ver aqui, ó, o local de difícil acesso, né? Este rio aqui, ó, difícil acesso Para a gente poder chegar aqui, gente, nesse local É preciso que a gente tenha uma despesa, né? Uma despesa para estar aqui Então, quando você assiste os comerciais que passam nos vídeos Vocês estão colaborando e contribuindo Nos ajudando para que a gente possa se deslocar da nossa residência E chegarmos até aqui para trazer as informações sobre este caso da empresária Lucilene Maria Ferrari Tá bom? Então, galera, ó, assistam os vídeos, tá bom? Que serão postados hoje e amanhã também sobre o caso A matéria sobre este caso E eu estou com a família Ferrari Vou até o fim Vou até o fim Goste de quem gostar Tem pessoas vindo aqui no canal Falar a brobinha Falar o que não deve Mas eu não vou parar Vou, sim, é... Falar sobre este caso Até que ele seja ilucidado Então, se você deseja aí nos ajudar Então, gente, ó, deixa o seu like Inscreva-se no canal Ativa o sininho das notificações Compartilhe, tá bom? E assista os anúncios que passam aqui no vídeo Que vai nos ajudar e muito Conto com a sua colaboração, sua participação E fique ligadinho, tá bom? Tem novidades chegando aí Sobre o caso da Lucilene E estamos juntos Poste abraço